Salve rapaziada, aí ó, iniciar mais um vídeo, olha o tamanho da cara dessa régua Pessoal, mas tá indo aí fazer uma trilha, e tamo indo aí com a maquinária, né, fazer esse serviço lá Vou aqui na carreta, a carreta tá aqui, né, ferramenteira E o nosso piloto é esse cara de ego aqui, ó Ó, quebra a mola aqui, tá, bomba Mas vamos tá filmando lá os detalhes pra vocês, verão a permissão que ele tá fazendo, beleza? Aí pessoal, vem aí pessoal Ih pessoal, o Adriano vai se matar, que agora desce nessa p... Mentira, vai não Ô Adriano Ô Ô Ô tratorista Tinha que arrancar essas pedras aqui, tem muita pedra aqui, mano Tem muita pedra aqui Ah, velho, que cagado Vamos ver, vai, eu tô caindo aqui, mas nunca troco a coisa pra descer Só o Adriano e suas aventuras Já era o peso Caiu os dois Caiu os dois pesos, mano Meu Deus Nossa, não, vai dar cagada, velho Ô, põe a peso, fi Nossa, velho, tô com medo Pelo Adriano, tô com medo, velho Muito devagar, muito devagar, mano Deixa mais rápido, amor de Deus Deixa mais rápido, mano Mano, tô com medo por ele, velho E o freio Ai, senhor Ô, Adriano Joga nessa ponta aqui, ó Joga aqui, ó Ó, o trator derrapando, mano Olha a merda, olha a merda Ó, drift mesmo Ô, louco Rapaziada, Adriano virou pelo outro lado de drift Não sei o que deu pra ver aí Pô, sabe, piloto de drift, velho, agora Piloto de drift agora, então É louco, é louco, é louco Pô, se desci daqui, ó Vem nessa ponta aqui, mano Tem menos pedra aqui, Adriano Não, mas foi nessa ponta Desceu lá, olha lá Fala salve, João Vai tomar nos teus olhos Aí, pessoal Não, mano, esse prego aqui, mano Deixa eu ficar longe Não, mano Esse prego aqui é o que trava ali Ah, é? Nossa O cara já ia jogar o prego da trava Aí, gente Tanto de terra que nós chegou aí, ó Só que ele tombou de novo A carreta tombou lá em cima Só que eu nem fiz o vídeo A gente ficou morrendo de raiva Essa roda de novo Ela arrancou Quebrou o parafuso Agora não quebrou o eixo Quebrou o parafuso É, quebrou o parafuso Esse parafuso aqui Que eu soldei dentro de um eixo Eu vou dar a renta Dentro de um cano roliço E quebrou Pai, seu Mas tá aí, ó Descarregou normal Chegamos aqui Acabamos de descarregar a terra Vem terra pra caramba Nessa carreta Creio eu que dá mais ou menos Meia concha de uma máquina normal Eu acho que dá meia concha, né, João Não, é terra pra porra, mano Acho que dá uma meia concha de terra Assim no vídeo Assim não parece que é muita coisa Mas tem terra pra caramba aqui Agora ele tá fazendo Aplanando aqui, ó Vocês veem que é muito Bem declinado o morro ali O trator tá patinando O morro acima, velho Ó lá Tá fazendo o aplanamento É uma caída bem grande Aqui, pessoal Olha pra você ver Eu tô no nível aqui, ó Ó o ângulo do terreno Tá vendo aí? A gente vai vir aqui E vai rampar Pai lá embaixo É bem alto aqui Tem que ser mais alto Tem que ser mais alto E ali foi onde a gente Viu a limpeza com o trator também Tá vendo aí? A gente passou bastante A lâmina ali Ela é mais ou menos Desse jeito aqui Ficou assim Tá ficando bom O trator tá ajudando bastante Tá pegando um galho ali Melhor em baixo Pega um pouco a lâmina, Jô Quer que eu vou aí? Olha ele quebrar o mato aqui, né, pessoal? Cara, esse é bem mais ou menos o caminho, é complicado esses negócios que não arrancam, eu faço não, porque é uma sapata, isso aqui eu não sei como é que vocês conhecem na cidade de vocês, eu tô vendo, é um matinho, tem um cheiro doce, cara, aqui na minha cidade eu conheço como fravaco, remédio, sabe? E ele é uma sapata dura do chão, eita, rasguei a calça, ele é uma sapata dura, e aqui é pedra, tá vendo, ele não é uma terra normal, é meio pedra, meio terra, a gente vai dar uma limpada aqui. E aí 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 Aqui nós temos que passar uma raça, aqui tem pedras. E aí pessoal, o vídeo é curto aí, foi bem curtinho, ainda passou mais tempo trabalhando do que gravando, mas aqui é porque faz tempo que eu não posto vídeo aí no canal, aí eu resolvi fazer um vidinho hoje, eu espero que vocês tenham curtido bastante aí, tá certo, tem uns pesos aqui da ultima vez que a carreta quebrou, ô João, ele não vai nem ouvir. Esse daí é um colega meu gente, ele dirige bem meu trator até, tem gente que não consegue dirigir sabe, mas é falta de atenção porque não tem como errar um negócio desse, trator tem muita força para afogar ele, só se o cara tiver com marcha errada, olha isso, olha o cara está descendo de ré, você é doido? Ó, quase que tomba o trator de costas ali, pneu da frente chegou a levantar. Tá bom hein? Tá bom hein? Não pode encher o peso, tá aqui já. Pessoal vou finalizar esse vídeo por aqui, tá certo? curta o vídeo aí, compartilhe, faz tempo que eu não estou postando um vídeo igual eu falei, aquele cara de ego ali só fica dando risada de mim porque eu estou gravando o vídeo. Tá usando o freio, tá usando o freio João? É, só sabe usar o freio do trator. Certo pessoal, valeu, abraço e até mais. Falou!